Bom dia igreja, hoje nós estamos também agradecendo a Deus pelo jubileu de prata do nosso pastor aqui dentro da nossa igreja e nós já avisamos ele que tem um pregador muito especial, amigo dele, nós queremos convidar com muito carinho o pastor Clademir, pastor Clademir é tio do pastor Lúcio, irmão do pastor Miqueias, não é irmão do pastor Miqueias, irmão da mãe do pastor Lúcio, ele foi seminarista aqui na nossa igreja em tempos idos, foi seminarista aqui e é com muito carinho que nós recebemos o pastor Clademir. Vamos então orar pela vida do pastor Clademir, querido e amado Deus, obrigado por esta oportunidade pai, que o senhor use o seu servo para que a sua palavra seja trazida à quarta igreja batista, que edifique cada coração aqui presente, seja solo fértil pai, para que através da tua palavra possamos crescer dentro do seu espírito pai, e que esse seu espírito cresça em nós e nós possamos diminuir pai, pai obrigado por tudo que o senhor fez, faz, ainda fará na vida desta família pai, abençoa a família do pastor Clademir, sua esposa, o seu ministério, tudo isso pai que eu peço e te agradeço em nome do meu rei salvador, meu senhor Jesus Cristo, amém e amém. Tá bom, falei para ele que eu estou perdidinho da Silva quanto a questão do horário, porque quando a gente é mais novo, a gente, assim, tem essa questão de horário muito, assim, de maneira muito clara, porque trabalha, então tem horário para sair de casa, o tempo, mas a gente fica velho e a gente não tem mais esses compromissos de trabalho, fica aposentado, então a gente fica querendo falar demais e é complicado, não é para quem fala, é para quem ouve, coitado de quem, de quem se submete a querer ouvir, mas voltar à quarta igreja, é uma alegria muito grande, não é, Gilson, é uma alegria muito grande, voltar a essa igreja. Cheguei aqui, se não me falha a memória, em 1968, talvez nem a sua mãe estivesse viva ainda, não é mesmo? Muito tempo atrás. E saímos daqui em 73, em dezembro de 73, fui ordenado ao Ministério da Palavra no dia 15, aqui, eu nunca tremi tanto na minha vida quanto naquela sabatina. E o pastor Ruter falava, fala mais alto, e como ele pedia para eu falar mais alto, eu falava mais baixo ainda, coitado do concílio, eles sofreram comigo, foi terrível. Mas ouvindo o irmão falar sobre o trabalho na Praça da Bandeira, algumas coisas passam, não é, e desaparecem. Mas, irmão, falando, eu me lembrei de que nós tínhamos um trabalho de evangelismo na Praça da Bandeira. As uniões de treinamento terminavam aí por volta de sete horas, e de sete até sete e meia, nós tínhamos que correr para a Praça da Bandeira, fazer o culto ao ar livre, pregar e voltar para o culto. Então, nós tínhamos 45 minutos para fazer isso. E começou a lei do silêncio, instalar, implantar a lei do silêncio, e eu, seminariça, seguindo a orientação da igreja, fomos para a praça e preguei ali na praça, naquele domingo à noite, e terminado o culto, então o pessoal da região administrativa se aproximou da nossa liderança, e pegou o nosso megafone, o nosso aparelho de transmissão, de áudio, nosso alto-falante, e levaram preso. Levaram preso porque um dos vizinhos tinha denunciado a igreja, porém, está incomodando o silêncio deles. Então, telefonaram para a região administrativa, eles vieram, levaram, e aí tivemos que acionar advogados para liberar a aparelhagem da igreja e pedir desculpas. E nós achamos muito interessante, até hoje eu penso nisso, né, Praça da Bandeira, lugar de tanto movimento, ônibus para lá, ônibus para cá. E já naquela época era assim, não é, e talvez até mais ainda do que hoje, né, e o pessoal reclamando porque alguém estava pregando o evangelho ali na praça. Coisa muito interessante. O irmão está falando sobre missões, uma senhora dessa igreja, irmã Bocinha, até hoje ela é uma inspiração para mim. Quando eu prego, quando eu falo sobre missões, aqui ou ali eu me lembro da irmã Bocinha. Irmã Bocinha era uma senhora, aquela altura dos seus 80 anos de idade, e o apelido dela na igreja era Bocinha, ela sempre se assentava no segundo, terceiro banco, aqui à nossa esquerda. Ela com a sua filha Clari, né, então aquela irmã era uma missionária de mão cheia, 80 e tantos anos missionária de mão cheia. Ela fazia aviamento, então ela tinha uma sacolinha num prego lá em alguma parte do quarto. Então, à medida que ela ia fazendo aqueles aviamentos, ela tirava uma parte do que ela ganhava para missões. E quando chegava o mês de missões nacionais, ela entregava oferta para missões nacionais. E continuava juntando, quando chegava o período de missões mundiais, ela entregava para missões mundiais. Ela fazia missões durante todo o ano e mandava cartas para os missionários, escrevia cartas para os missionários. Às vezes o missionário chegava aqui e perguntava, quem é a dona mocinha que mandou carta para mim? Então, se deparava com uma senhora de 86 anos. Era um trabalho dela fenomenal, coisa muito, muito bonita, não há como esquecer. Essa igreja sempre foi uma igreja muito missionária, muito missionária. Aprendi muito sobre missões naqueles quatro, cinco anos que eu estive aqui. E tem, assim, me acompanhado ao longo desses quase 50 anos de vida ministerial. Tem sido uma benção. Ainda ontem eu refiz contato com um pastor lá de Friburgo. Ele passou a igreja e lançou um desafio e construiu um barco. E ele está com esse barco no rio Trombetas, lá no norte do Pará. E eu, então, perguntei a ele como estava vazante lá na região do rio Trombetas. E ele, então, me mandou alguns vídeos mostrando ele empurrando o barco para vencer as corredeiras. Porque o rio abaixou muito, muito, muito. Então, eles não conseguem trafegar com os barcos naquela região mesmo. O rio Trombetas, sendo um baita de um rio, ele não consegue, tem dificuldades. Esse pastor, ele está em Oriximiná. Então, bem ao norte, lá de Santarém, lá naquela região. E Oriximiná é a cidade. Então, ele vai com o barco umas quatro horas acima. Onde tem uma baía, onde ele fica fundiado. E ali ele está pregando o evangelho aos ribeirinhos. Eu acho interessante. Ele falou, depois que eu conseguir implantar uma igreja, eu vou umas quatro horas de barco acima. Vou deixar aquele trabalho e vou implantar um novo trabalho. Então, da cidade, oito horas. Só que de Santarém até Oriximiná, ele tem doze horas de barco, rio acima. Então, eu falei, rapaz, mas você... Ele disse, não. Eu senti que Deus queria que eu fosse missionário para os ribeirinhos. Então, eu deixei a igreja aqui, entreguei a igreja. Então, Deus me deu colaboradores, construiu o barco. E agora eu estou pregando o evangelho lá na região de Oriximiná. É coisa que Deus... Só Deus para fazer essa obra. Então, aí a dica de missões nacionais para os queridos irmãos. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. O nosso personagem de hoje é um ilustre desconhecido, nada mais, nada menos do que Esdras. Esdras é um ilustre desconhecido. Talvez até você não consiga localizá-lo aí na sua Bíblia, porque ele sempre foi de andar muito, andou viajando muito por aqui, por ali. Mas se você achar somente no capítulo de número 7, o verso de número 10, Esdras 7, 10. Isso aí na tela. Vamos ficar em pé para ler só esse versículo da palavra de Deus. É um exercício santo, não é? Irmãos, eu sou membro da primeira igreja batista do Paraíso, lá em São Gonçalo. E o meu pastor é o pastor Cladimir, que agora está deixando São Gonçalo e vindo para Jacarepaguá. E eu estou ajudando a igreja como membro, não como pastor, como membro, ajudando a liderança da comissão de sucessão ministerial. E se há algo difícil é isto, ajudar uma igreja na sucessão ministerial. Então nós estamos ali ajudando a igreja, hoje à tarde vamos ter mais uma reunião. E temos clamado muito pela misericórdia de Deus, pelo discernimento do Senhor, para nós nos desincumbirmos dessa grande missão. Eu tenho falado para eles, o que será a igreja daqui a 15, 10, 30 anos, vai depender do trabalho que nós fizermos agora. É um peso muito grande. Irmãos, vamos ler juntos o texto que está colocado aí para nós. Vamos ler? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras colocou no seu coração buscar a lei, cumprir a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Que baita desafio, que grande desafio. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Senhor, que nesses momentos que se seguirão, enquanto eu estiver falando ao ouvido de cada um dos teus servos aqui presentes, que o teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito esteja falando aos seus corações. É a nossa oração, é o nosso clamor a ti e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei aqui, pastor Lúcio, qual a relação da igreja com Esdras. Mas o que eu vejo muito por aí é que há uma relação de distanciamento bastante grande. Os nossos púlpitos não estão muito acostumados com Esdras. Só que Esdras é um dos grandes personagens da palavra de Deus. Esdras, sacerdote da linhagem de Arão. Sacerdote. Esdras estava na Babilônia e pelo seu conhecimento da palavra de Deus. Naquela época, Torá. Pelo seu envolvimento com a palavra de Deus. Um rei, Artaxerxes, o recomendou, o enviou para ir a Jerusalém, ensinar a palavra de Deus, tal o grau do seu conhecimento. E quando nós começamos a ler os escritos de Esdras, Eu, particularmente, me surpreendo com a profundidade dos seus conhecimentos relacionados à lei do Senhor. Porque o texto, é claro, o texto nos diz que ele colocou como alvo, como meta, conhecer a lei do Senhor. Conhecer, eu quero conhecer. E podemos pensar, que pelo fato dele ser um sacerdote da linhagem de Arão, Então, ele estava no templo constantemente, ele estava constantemente participando das reuniões, dos encontros e dos cultos. Então, ele deveria ter tudo na cabeça, deveria saber, cada tantinho, cada momento que fazer. Mas, independente desse conhecimento natural, que ele iria adquirindo, desde criança, desde pequeno, com o avô, com os pais, com os tios, com aquele ambiente todo de culto, com aquele ambiente todo de culto, ele falou, para mim, isso não é suficiente, eu vou me dedicar, eu vou me dedicar. E se dedicou, se dedicou. Eu penso que, falar que Esdras era um sacerdote, é muito pouco para Esdras. Esdras era um pesquisador, quanto mais, Esdras deveria ter sido um leitor, deve ter sido um leitor, assim, talvez compulsivo, Esdras, ele deve ter sido um professor, e hoje em dia, Esdras deve ter sido um professor excelente, Os irmãos, eu fiz uma relação de alguns textos, não sei se, aí você pode me ajudar. Veja em primeira crônica, se você tem a sua Bíblia aí, crave aí no livro de crônicas, tá? Primeira crônica, as 29, 29. Se você puder projetar, os atos, pois, do rei Davi, tantos que, tanto os primeiros, como os últimos, eis que estão escritos, nas crônicas registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natan, nas crônicas de Gade, o vidente. Aí, nós temos, há três livros, três obras, as quais, Esdras está se referindo, Esdras está se referindo, como obras, que ele consultou, com relação a Salomão. Então, isso aí é Davi, e, quando nós começamos a ler, primeiro o livro de Esdras, segundo o livro de Esdras, o próprio Esdras e Neemias, quatro obras, que os estudiosos dizem, que foram escritos por Esdras. Vamos ver, agora, segunda crônica, as 9, 29. Segunda crônica, as 9, 29. Quanto aos mais atos, agora, já é bibliografia, com relação a Salomão, o que Salomão fez. Tanto os primeiros, quanto os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Natan, o profeta, da profeta, da profeta, Aias, o Silonita, e nas visões de Ido, o Vidente. Então, nós nos deparamos, com um Esdras, que era um escritor, um pesquisador, um professor, um sacerdote, um homem, um homem, que, para escrever, ele se valeu de uma bibliografia enorme. E o irmão pode observar, lendo primeira ou segunda crônica, o irmão pode observar, quantas obras ele cita. Ele não era homem só de um livro, então, ele tinha a sua disposição, uma grande biblioteca, para consultar, para registrar, então, quando ele começa a escrever sobre Davi, Salomão, quando ele começa a descrever, os reis, os reinados, tanto o reino do norte, quanto do sul, tanto em Judá, quanto Samaria, então, nós percebemos, que ele, teve a sua mão, muitas obras, ele se dedicou mais. Tem algo interessante. Porque, hoje, nós temos livros, hoje, nós temos a imprensa, hoje, nós temos o papel. Mas, você pode imaginar, meu irmão, naquela época, a dificuldade, para ter acesso, a certas obras. Mas, tem algo, também, muito relevante. O Brasil, foi descoberto, em 1500, nós estamos em 2023, são passados, aí, 523 anos. Mas, qual o período, em que Esdras, pesquisou, para escrever, o que ele escreveu, para nós? Se nós levarmos, em consideração, que, a Saúl, esteve ali, por volta, do ano, 1050, e Salomão, por volta, do ano, 970, antes de Cristo, se nós levarmos, em consideração, isto, e levarmos, em consideração, o período, em que, em que, Esdras, esteve, em Jerusalém, por volta, do ano, 450, nós temos, aí, um período, em torno, de 600 anos. Quando, ele escreveu, o livro de, primeira crônica, a segunda crônica, quando, ele escreveu, a história, esses livros históricos, isso é resultado, de uma pesquisa, ao longo, de 600 anos. Tinha que ser, um camarada, acima da média, ou um que, é, coeficiente, de espiritualidade, muito acima da média, tem que ser, assim, um, 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 cabiçudo, camarada, fora, da linha, para fazer, essas pesquisas, e, quando, ele, faz as colocações, então, ele diz, a esposa, não era, de Jerusalém, ele, faz, pesquisa, inclusive, sobre, o rei, sobre, a esposa, do rei, qual, a cidade dela, era, de Belém, que, coisa, impressionante, mas, o texto, diz, ele, havia, aplicado, o seu coração, em conhecer, a lei, a palavra, do Senhor, ele, não, quis, ficar, na, na média, ele, quis, se, aprofundar, ele, quis, ir, fundo, para, conhecer, a palavra, da lei, palavra, da lei, palavra, de Deus, a lei, que, camarada, que, servo, do Senhor, mas, ele, o objetivo, dele, não, era, somente, conhecer, ele, queria, também, praticar, porque, tem, muita, gente, que, conhece, mas, não, pratica, de, que, adianta, conhecer, se, você, usa, aquilo, somente, como, uma, teoria, Esdras, ele, queria, colocar, aquilo, que, ele, havia, aprendido, como, uma, prática, na, vida, dele, não, eu, eu, quero, experimentar, se, a, palavra, de Deus, fala, assim, eu, eu, quero, isso, para mim, Eu, quero, eu, quero, eu, quero, ver, qual, o resultado, disso, na, 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 minha, vida, Ah, tem, uma, ah, um, texto, no livro, dos Salmos, se, for, possível, é, Salmo 119, é, o verso 56, Que, tem, uma, uma, versão, que, é, um, pouquinho, diferente, dessa, diz, esse, essa, versão, tem, se, dado, assim, comigo, Porque, guardo, os, teus, preceitos, A, King Jones, então, ela, diz, assim, o, meu, estilo, de, vida, É, obedecer, os, teus, preceitos, O, meu, estilo, de, vida, é, obedecer, os, teus, preceitos, Que, tradução, Eu, penso, em, Esdras, Dentro, desse, texto, não, nessa, que, nós, temos, aqui, Mas, eu, penso, que, Esdras, O, estilo, de, vida, de, Esdras, Era, obedecer, era, seguir, Os, preceitos, da, lei, do, Senhor, A, vontade, do, coração, dele, Que, estava, dentro, dele, Era, O, obedecer, O, meu, estilo, de, vida, O, meu, modo, de, ser, O, meu, modo, de, agir, É, é, Já, que, eu, conheço, a, tua, palavra, Então, eu, vou, viver, de, acordo, com, a, tua, palavra, Meu, estilo, de, vida, Meu, modo, de, ser, Meu, modo, de, agir, A, minha, mente, o, meu, coração, Todo, o, meu, ser, E, obedecer, os, teus, preceitos, Que, coisa, A, 1973, Talvez, no, adversário, da, igreja, Aqui, da, quarta, igreja, Pastor, Yugo, Anjanaite, Convidou, um, pastor, para, pregar, Pastor, Rodney, Wolfard, Pastor, Rodney, Wolfard, Era, nosso, professor, Professor, de, Novo, testamento, E, também, professor, de, Hebraico, não, Hebraico, Da, da, minha, turma, Mas, era, um, professor, de, Hebraico, Grego, Professor, de, grego, Professor, de, novo, testamento, E, pastor, Rodney, Pregando, aqui, Nessa, igreja, No, aniversário, da, igreja, Ele, usou, O, salmo, 119, Versículo, de, número, 11, Então, a, sua, mensagem, Foi, nesse, sentido, Escondi, a, tua, palavra, No, meu, coração, Para, eu, não, pecar, Contra, ti, O, texto, Da, mensagem, Do, pastor, Provavelmente, em, setembro, De, setenta, e, três, Foi, esse, E, eu, me, lembro, Que, o, pastor, Rodney, Pregando, Sobre, esse, Esse, texto, Ele, então, Frisou, muito, A, escondi, Não, é, colocar, Para, nunca, mais, ver, Escondi, O, sentido, Da, palavra, É, entesourar, Eu, entesourei, A, tua, palavra, No, meu, coração, Para, não, Pegar, contra, ti, Ter, a, palavra, Do, senhor, Como, Algo, Extremamente, Precioso, Para, que, No, coração, Ele, possa, Então, Dominar, As, minhas, Atitudes, As, minhas, Ações, Nunca, mais, Esqueci, Do, pastor, Rodney, Pregando, Sobre, O, salmo, 119, O, versículo, De, número, 11, Nunca, mais, Esqueci, Pastor, Rodney, Era, um, Pastor, Rodney, Pastor, Ele, De, todos, Os, professores, Naquela, época, Ele, era, Tido, e, Havido, Pelos, Alunos, Como, O, Mais, Espiritual, De, Todos, Os, Professores, Que, Homem, Maravilhoso, Que, Servo, Do, Senhor, Que, Dependência, Do, Senhor, Conversar, Com, Ele, A, Gente, Sentia, Algo, Algo, Diferente, Era, Um, Grande, Servo, Do, Senhor, Mas, Irmãos, Eu, Fico, Pensando, Que, Aqui, Nessas, Três, Palavrinhas, A, Conhecer, Praticar, E, Ensinar, Eu, Fico, Pensando, Que, Aqui, Nós, Temos, Algo, Assim, Muito, Interessante, Esse, Buscar, Eu, Posso, Pensar, Como, Me, Alimentar, Eu, Vou, Alimentar, E, Eu, Penso, Que, O, Praticar, É, Aquela, Aquele, Crescer, A, Edificação, É, A, Santificação, Se, Eu, Me, Alimento, Eu, Cresço, Espiritualmente, Então, Se, Eu, Me, Alimento, E, Eu, Cresço, Espiritualmente, Então, Eu, Posso, Ensinar, Se, Você, Não, Dominar, A, Palavra, Você, Não, Vai, Conseguir, Crescer, Você, Não, Vai, Ter, Como, Ministrar, A, Palavra, Ah, Eu, Eu, Gostaria, De, Ser, A, Um, Yugones Janait, Não, Sei, Quantos, Conheceram, Pastor, Yugones Janait, Pastor, Yugones, Era, Um, Pregador, Excelente, Que, Que, Oratória, Tinha, Pastor, Yugones Janait, Passou, Olavo, Passou, Olavo, Olha, Um, Outro, Pregador, Excelente, Excelente, Passou, Dr. Oliver, Gente, Que, Que, Orador, E, Eu, Fiquei, Fiquei, Pensando, Na, Minha, Lá, Na, 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 Mesa, Fiquei, Pensando, No, No, Texto, E, Eu, Falei, Gente, Se, Esse, Texto, Estivesse, Nas, Mãos, Do, Dr. Oliver, Ou, Do, Pastor, Iugones, Ou, Do, Pastor, Dr. Olavo, Que, Mensagem, Linda, Eu, Iria, Ouvir, Que, Mensagem, Linda, Que, Dava, Gosto, Ouvir, Aqueles, Homens, Pregando, Que, Coisa, E, Quando, Eu, Falo, Homens, Eu, Eu, Creio, Que, Eu, Estou, Sendo, Irreverente, Aqueles, Servos, Do, Senhor, Falando, Que, Coisa, Mas, Irmãos, O, Texto, Para, Nós, Outros, Ele, Diz, Você, Quer, Ensinar, Você, Quer, Ministrar, Você, Quer, Compartilhar, Precisa, Conhecer, Mas, Depois, Conhecer, Você, Precisa, Experimentar, Na, Sua, Vida, Você, Precisa, Praticar, A, Palavra, Esdras, Ele, Precisou, Praticar, A, Palavra, E, Ele, Teve, Um, Momento, Que, Pesado, O, Rei, Artaxéses, Falou, Para, Ele, Olha, Você, Vai, Para, Jerusalém, E, Está, Aqui, Uma, Oferta, Para, Você, Levar, Chamou, Os, Sete, Conselheiros, Cada, Um, Dos, Sete, Conselheiros, Também, Colocou, Recursos, Nas, Mãos, De, Esdras, Leva, Essa, Importância, E, Use, Como, Você, Quiser, Compre, Animais, E, Faça, Uma, Oferenda, Uma, Oferta, Ao, Seu, Deus, Pelo, Nosso, Reino, Estão, Aqui, 4.500, Peças, Que, Foram, Retiradas, Do, Templo, Leve, Essas, Peças, De, Volta, Tudo, Para, Você, Levar, Leve, De, Volta, E, Assim, Esdras ficou, Feliz, Ficou, Estaciado, Diante, Do, Que, Estava, Acontecendo, Como, Deus, Agiu, De, Que, Maneira, Maravilhosa, Deus, Está, Agindo, Veja, O, O, Rei, Fez, O, Rei, Está, Nos, Dando, Essas, Peças, De, Volta, Para, Levarmos, Para, O, Templo, A, Essa, Altura, O, Templo, Já, Por, Porque, Erda, Chegou, Depois, Do, Templo, Já, Reconstruído, Por, Zorobabel, Então, Quando, A, Ele, Ele, Vê, O, Que, Está, Acontecendo, Ele, Diz, Mas, O, Rei, Está, Permitindo, Que, Nós, Voltemos, Para, Babilônia, O, Que, Isso, O, Que, Como, Pode, Isso, Isso, É, Deus, Agindo, Mas, Tinha, Um, Questionamento, Tinha, Uma, Dificuldade, É, Que, Para, Eles, Saírem, De, Babilônia, E, Irem, Até, Jerusalém, Quatro, Meses, De, Viagem, Quatro, Meses, De, Viagem, Ele, Aí, Pensa, Mas, Como, Vou, Fazer, Essa, Viagem, Nós, Seremos, Assaltados, Com, Tanto, Ouro, Com, Com, Tantas, Coisas, Preciosas, Nós, Seremos, Assaltados, Nós, Precisamos, De, Uma, Proteção, Precisamos, De, Guarda, Ah, O, Rei, Que, Me, Deu, A, Todos, Todo, Ouro, Toda, Essa, Prata, Toda, Essa, Riqueza, E, Os, Conselheiros, Todos, Então, Que, Ele, Me, Deu, Uma, Guarda, Uma, Proteção, Então, Eu, Vou, Até, Ao, Rei, E, Vou, Falar, Com, Ele, Olha, Eu, Só, Posso, Ir, Se, Você, Me, Der, Uma, Guarda, Mas, Era, O, Momento, De, Esdras, Praticar, O, Que, Ele, Havia, Aprendido, Era, O, Momento, De, Ele, Colocar, Em, Praticar, Os, Ensinamentos, Da, Palavra, Vamos, Ver, O, Que, Nos, Diz, O, O, Texto, Deixa, Ver, Se, Eu, Tenho, Aqui, O, Texto, É, Deixa, Veja, Para, Mim, Esdras, 8, 22, Veja, Para, Nós, Esdras, 8, 22, Porque, Tive, Vergonha, De, Pedir, Ao, Rei, Exército, E, Cavalheiros, Para, Nos, Defenderem, Do, Inimigo, No, Caminho, Por, Quanto, Já, Lhe, Havíamos, Dito, A, Boa, Mão, De, Deus, É, Sobre, Todos, Os, Que, O, Buscam, Para, O, Bem, Deles, Mas, A, Sua, Força, A, Sua, Ira, Contra, Todos, Os, Que, Abandonam, Ele, Falou, Eu, Não, Vou, Passar, Essa, Vergonha, De, Pedir, Ao, Rei, Que, Me, Dê, Guarda, Que, Me, Dê, Proteção, Eu, Vou, Confiar, Em, Deus, Se, Ele, Está, Liberando, O, Povo, Para, Voltar, Se, Ele, Está, Liberando, O, Coração, Do, Rei, Para, Me, Dar, Todo, Esse, Ouro, E, Os, Conselheiros, Para, Que, Que, Eu, Vou, Pedir, Uma, Guarda, Nós, Não, Precisamos, De, Guarda, Era, O, Momento, De, Esdras, Praticar, O, Ele, Havia, Aprendido, Na, Palavra, O, Que, Você, Meu, Querido, Irmão, Tem, Aprendido, Na, Palavra, E, O, Que, Você, Tem, Praticado, O, Que, Você, Praticado, Está, De, Acordo, Com, Que, Você, Tem, Aprendido, Quantas, Vezes, Nós, Aprendemos, Uma, Coisa, E, Fazemos, Outra, Completamente, Diferente, E, Depois, Nós, Choramos, E, Depois, Nós, Sofremos, Ou, Você, Confia, No, Senhor, Ou, Você, Não, Confia, No, Senhor, Aprendeu, Praticou, E, O, Texto, Diz, Que, Ele, Saiu, No, Dia, Primeiro, De, Janeiro, E, Chegou, No, Dia, Primeiro, De, Maio, Usando, A, Expressão, Do, Nosso, Calendário, Ele, Saiu, No, Primeiro, Dia, Do, Ano, E, Chegou, No, Primeiro, Dia, Do, Quinto, Mês, Então, Quatro, Quatro, Meses, Caminhando, Dependendo, Do, Do, Senhor, Ele, Não, Dependeu, Um, Dia, Ele, Não, Dependeu, Uma, Hora, Foram, Quatro, Meses, Passando, Por, Regiões, Perigosas, Difíceis, Deus, Está, Conosco, Deus, Está, Conosco, Quando, Ele, Chegou, Ele, Ele, Falou, Deus, É, Fiel, Deus, É, Fiel, Mas, Ele, Queria, Ensinar, Podia ensinar, Porque, Havia, Aprendido, Havia, Praticado, Ele, Podia, Ensinar, Mas, Irmãos, Na, Hora, De, Ensinar, Sempre, É, Meio, Complicadinho, Às, Vezes, Os, Alunos, Não, Querem, Saber, De, Às, Vezes, Os, Alunos, Querem, Confiar, Na, Cola, Eu, Vou, Colar, Não, Daí, Na, Daí, Eu, Colo, Ah, Eu, Gosto, Desse, Esse, Professor, Irmãos, Quantas, Coisas, A, Gente, A, Gente, Vê, Na, Hora, De, Ensinar, Aconteceu, Algo, Muito, Interessante, Com, Esdras, O, Esdras, Chegou, Com, Aquele, Recurso, E, Com, Os, Animais, E, Cultuou, A, Deus, Alguém, Chegou, Para, Ele, Os, Príncipes, Que, Estavam, Em, Jerusalém, E, Ele, Já, Estava, Em, Jerusalém, O, Templo, Já, Tinha, Reconstruído, Então, Alguns, Chegaram, Para, Ele, Falaram, O, Esdras, Está, Bom, Está, Tudo, Lento, Jóio, Fim, Mas, Tem, Uma, Coisinha, Aí, Tem, Uma, Coisinha, Aí, Esdras, Aí, Falaram, Para, Ele, A, Partir, Da, Sua, Turma, Da, Sua, Classe, A, Partir, Dois, Sacerdotes, Que, Esdras, Era, Sacerdote, Apesar, De, Ser, Pesquisador, Historiador, Escritor, Esdras, Os, Sacerdotes, Se, Casaram, Com, Mulheres, Daqui, Da, Região, Esdras, Falou, Não, É, Impossível, Se, Casaram, Com, Mulheres, Da, Região, E, Isso, Não, Está, Na, Lei, A, Não, Permite, Isso, Esdras, Desabou, Diz o texto, Que, Esdras, Pegou a barba, Eu, Tenho alguns irmãos, Que, Tem umas barbas aí, Não é, Minha comprida, Não é, Alguns aí, Alguns são meia barba, Outros são barba inteira, Não é, Pegou a barba, E, Arrancou a barba, Com a mão, Você, Já, Viu alguém, Arrancar a barba, Com a mão? Pois, Sangra e dói, E o cabelo? Pois, Esdras fez isso, Arrancou o cabelo, Com a mão, E, Arrancou a barba, Com a mão, E, Não era postiça, Não, Era de verdade, Rasgou a sua roupa, Esdras chorou, Ele, Não teve coragem, De entrar no templo, Ele, Ficou na frente do templo, Na frente do templo, Porque, Ele se achava, Impuro, Para entrar no templo, Se ajoelhou, E, Começou, A orar, Começou, A orar, E, A chorar, E, Ele, Orava, E, Falava com Deus, E, É interessante, Irmãos, Que, Na oração, Que ele faz, Ele não diz, O povo, Errou, Esses homens, Erraram, Ele diz, Nós, Erramos, Ele, Não, Pega o pecado, E, Coloca em cima de A, B ou C, Ele, Entra embaixo, Do pecado, Ele, Diz, Nós, Pecamos, Oh, Deus, O Senhor, Tem sido, Tão bom, Com a gente, O Senhor, Permitiu que, Pelo menos, Esse pedacinho, Do povo, Voltasse, Só esse pedacinho, Voltasse, E, Esse pedacinho, Que voltou, Ainda faz isso, Como, Nós, Podemos, Fazer isso, Senhor, Deus, Vai arrasar, Com a gente, É a síntese, Da oração, Dele, Porque, Nós, Nós, Não merecemos, Nada, Senhor, Nós, Somos, Demais, Pecadores, Nós, Falhamos, Contigo, O Senhor, Vai nos destruir, Porque, Nós, Nós, Não merecíamos, Ter voltado, E agora, Que nós, Voltamos, Nós, Fazemos, Isso, Com o Senhor, Porque, Nós, Vamos, Continuar, Existindo, Não faz sentido, O irmão, Já ouviu falar, Que Salomão, Teve, 700, Mulheres, E 300, Concubinas, Eu sei, Que você, Sabe, Disso, Mas, Talvez, Talvez, Você, Pense, Que Salomão, Era um, Mulherengo, Talvez, Você, Pense, Mal, De Salomão, 700, Esposas, 300, Concubinas, Mas, A coisa, É mais, Complicada, Do que, Se Possa, Pensar, Porque, Ali, Não eram, Somente, Esposas, Dele, Você, Sabe, Disso, Aquilo, Ali, Eram, Acordos, Alianças, Acordos, Comerciais, Alianças, Comerciais, Acordos, Bélicos, Então, Sua, Filha, Está, Aqui, No meu, Arém, Então, Você, Agora, É, Meu, Parente, Eu, Não Te, Agrido, Você, Não Me, Agride, Se, Alguém, Me, Agredir, Você, Vem, Minha, Defesa, Alguém, Te, Agredir, Eu, Vou, Em, Teu, Socorro, Eram, Alianças, Então, O que, É, Estras, Ali, Está, Procurando, Demonstrar, É, O volume, De, Alianças, Comerciais, E, Bélicas, Que, Salomão, Tinha, Feito, E, Quando, Nós, Lemos, Que, Ali, Depois, Da, 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 Escravidão, Em, Babilônia, Quando, Eles, Retornam, Então, Eles, Chegam, De, Volta, A Canaã, A Região, A Terra, Prometida, E, Eles, Então, Se, Casam, E, Não, É, Somente, Casar, É, Fazer, Aliança, E, Quando, Eles, Fazem, Alianças, Com, Aqueles, Povos, Com, Os, Perseus, Jebuseus, Egípcios, Então, Quando, Eles, Fazem, Aquelas, Aqueles, Casamentos, Aquelas, Alianças, Então, Eles, Estão, Virando, As, Costas, Para, Deus, Eles, De, De, Depender, De, Deus, E, Agora, Eles, Passam, A, Depender, Daquelas, Alianças, Feitas, Através, Daqueles, Casamentos, E, Esdras, Então, Ele, Não, Não, Contém, Ele, Diz, Mas, Como, Depois, De, Que, Deus, Tem, Feito, Vocês, Ainda, Querem, Depender, Desses, Povos, E, É, Por, Isto, Que, Lá, No, Livro, De, Crônicas, Esdras, Vai, Registrar, A, Invasão, De, Jerusalém, Pelos, Egípcios, No, Reinado, De, Roboão, Então, A, Salomão, Morre, A, Divisão, Do, Reino, Então, O, Egito, Vem e, Ataca, Mas, Antes, O, Esdras, Faz, Um, Registro, De, Que, A, Princesa, Filha, De, Faraó, Se, Casou, Com, Salomão, E, Salomão, Construiu, Um, Palácio, Para, Ela, Porque, Não, Queria, Porque, Como, Ela, Era, De, Outra, De, Um, Outro, Deus, Ela, Tutuava, Um, Outro, Deus, Então, Ela, Não, Poderia, Estar, No, Palácio, Onde, Davi, Tinha, Estado, Então, Construiu, Um, Palácio, Só, Para, Para, Ela, Então, É, Faz, Essa, Colocação, Olha, De, Que, Adiantou, O, Casamento, De, Salomão, De, Que, Adiantou, Esse, Acordo, Essa, Aliança, Com, Com, Salomão, Veja, No, Que, Aconteceu, Salomão, Morreu, Eles, Vieram, Aqui, Invadir, Jerusalém, Levaram, O, Tesouro, De, Jerusalém, Para, O, Egito, E, Não, Adiantou, De, Então, A, Visão, De, É, É, A, Visão, De, Dependência, Total, Do, Senhor, Depender, Do, Senhor, Não, Dependa, De, Alianças, De, Acordos, Depender, Do, Senhor, E, Ele, Ele, Faz, Uma, 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 Colocaçãozinha, Muito, Interessante, Ali, No, No, Registro, Sobre, O, Roboão, Ele, Diz, Assim, E, Ainda, Havia, Algo, De, Bom, Em, Judá, Ainda, Havia, Algo, De, Bom, Em, Judá, Só, Que, No, Final, Do, Livro, De, Crónicas, Ele, Diz, E, Não, Houve, Remédio, Para, Israel, Não, Houve, Mais, Remédio, Para, Israel, No, Início, Ainda, Havia, Algo, De, Bom, Por, Isso, Que, Não, Foram, Destruídos, Mas, No, Final, Não, Houve, Remédio, Quando, Esdras, Está, Chorando, De, Frente, Do, Templo, Chega, Um, Camarado, E, Dá, Tapinha, Nas, Costas, Dele, E, Fala, Assim, Esdras, Esdras, Ainda, Há, Esperança, Esdras, Ainda, Há, Esperança, E, O, Secanias, Secanias, Fala, Esdras, Ainda, Há, Esperança, Vamos, Fazer, Uma, Aliança, Com, O, Imediatamente, Irmãos, Nós, Precisamos, Ter, Isto, Em, Mente, Ainda, Há, Esperança, Ainda, Há, Esperança, Porque, Deus, Existe, Ainda, Há, Esperança, Porque, Há, Chance, De, Uma, Aliança, Com, Deus, Há, Alguns, Domingos, Atrás, Creio, Que, Quinze, Dias, Atrás, Eu, Falei, Sobre, Ainda, Há, Esperança, Eu, Contei, A, Experiência, De, Um, Senhor, Militar, Na, Polícia, Militar, Do, Rio de Janeiro, A, Esposa, O, Abandonou, Estranho, Que, O, Abandonou, E, Foi-se, Embora, Com, Um, Marginal, Traficante, Eu, Achei, Muito, Interessante, Ela, Deixa, Um, PM, E, Vai, Para o, Marginal, Mais, E, Um, Dia, Aquele, Homem, Me, Procurou, No, Gabinete, Chorando, Muito, Ele, Gostava, Muito, Daquela, Esposa, Chorando, Ele, Com, O, Filho, Passou, Ele, Vem, Aqui, Dizer, Para o, Senhor, Que, A, Esposa, Me, Abandonou, Foi, Embora, Ele, Estava, Muito, Sofrido, E, Aqueles, Momentos, Que, Fica, Assim, Meio, Meio, Perdido, O, Que, Que, Falar, E, Conversamos, E, Oramos, E, A, Saída, Eu, Falei, Para, Ele, Assim, Olha, Meu, Irmão, Eu, Não, Sei, Se, Eu, Se, Vai, Entender, O, Que, Te, Falar, Mas, Olha, Se, Prepare, Para, Perdoar, A, Sua, Esposa, Passou, Se, Prepare, Para, Perdoar, Sua, Esposa, Parece, Que, Às, Vezes, Deus, Coloca, Umas, Palavras, Proféticas, Nos, Lábios, Da, Gente, Não, É, Então, Se, Passaram, Muitas, Semanas, Ela, Começou, Se, Aproximar, Da, Casa, Depois, Foi, Até, Ele, Pediu, Perdão, A, Ele, Restaurar, O, Casamento, E, Estão, Falando, Contando, Essa, Experiência, E, No, Final, Do, Culto, Um, Senhor, Me, Procurou, O, Senhor, O, Pregou, Para, Preguei, Para, Você, É, O, Senhor, Pregou, Para, Minha, Que, História, Se, Eu, Peguei, Para, Você, Minha, Esposa, Saiu, De, Casa, Foi, Embora, E, Eu, Estou, Bem, Perdido, Não, Sei, Que, Eu, Faço, Aí, Sentamos, Demos, Atenção, A, Ele, Oramos, Com, Ele, Tem, Certos, Momentos, Na, Vida, Da, Gente, As, Vezes, Não, É, O, Casamento, Proporamente, Dito, As, Vezes, É, Um, Filho, As, Vezes, É, Lá, Da, Empresa, Parece, Que, Não, Tem, Solução, Acabou, Ponto, Para, Deus, Só, É, Ponto, Quando, Ele, Quase, Sempre, É, Vírgula, Deus, É, Maravilhoso, Aquilo, Que, Para, Povo, De, Israel, Que, Havia, Voltado, Para, A, Jerusalém, Aquilo, Que, Dá, Visão, De, É, Apesar, De, Toda, Sua, Espiritualidade, Era, O, Fim, Parecia, O, Fim, Aquilo, Era, Apenas, O, Reinício, De, Uma, Grande, Na, Na, Baseada, Na, Palavra, De, Deus, É, Esdras, Buscou, A, Palavra, Édras, Praticou, A, Palavra, E, Esdras, Ensinou, O, Povo, A, Confiar, No, Senhor, Ainda, Há, Uma, Esperança, Eu, Não, Sei, Como, O, Que, Está, Incomodando, Você, A, Sua, Vida, Eu, Não, Sei, Mas, Uma, Coisa, Eu, Sei, Há, Esperança, Porque, Deus, Existe, Confie, No, Senhor, Como, Diz, O, Salmista, Entregue, Teu, Caminho, Ao, Senhor, Confia, Nele, E, Mas, Ele, Fará, Num, Domingo, Pastor Lúcio, Em, Que, Podemos, Celebrar, Com, Um, Período, De, Atividades, Miniseriais, Aqui, Na, Igreja, Quando, A, Gente, Pode, Experimentar, O, Que, Eu, Poderia, Falar, Para, Para, Irmão, É, Isso, Se, Esmere, Em, Conhecer, Em, Praticar, Porque, Você, Será, Um, Grande, Mestre, Tem, Que, Desse, Jeito, E, A, Queridos, Professores, Que, Estão, Aqui, Presentes, Conosco, A, Dica, Para, Vocês, Também, Se, Esmerem, Conhecer, A, Sua, Matéria, Experimente, A, Sua, Matéria, E, Você, Por, Certo, Será, Um, Grande, Professor, Professor, Com, Conhecimento, De, Causa, Agora, Ensinar, Não, É, Fácil, Ensinar, É, Fácil, É, Traz, É, Exemplo, Disso, Ele, Se, Colocou, Ajoelhado, Ensanguentado, Chorando, E, O, Povo, Veio, Ficou, Ao, Seu, Redor, Vendo, E, Ouvindo, A, Sua, Oração, E, Deus, Tocou, No, Coração, De, Alguém, Secanias, Vem, Até, Lá, Fala, Para, Ele, Para, De, Chorar, Levanta, Vai, Agir, Levanta, Vai, Agir, Vamos, Fazer, Uma, Aliança, Deus, Existe, E, Deus, Vai, Nos, Perdoar, Amém, Irmãos, Vamos, Orar, Ao, Senhor, Curve, A, Sua, Cabeça, Pai, Querido, Grande, Desafio, O, O, Coloca, Para, Cada, Um, De, Nós, Nesta, Manhã, Conhecermos, A, Tua, Palavra, Experimentarmos, Nas, Nossas, Vidas, A, Tua, Palavra, Para, Nós, Temos, Um, Estilo, De, Vida, De, Acordo, Com, O, Teu, Querer, Com, A, Tua, Palavra, Com, A, Tua, Vontade, Afim, De, Que, Nós, Possamos, Ministrar, Com, As, Nossas, Vidas, E, Também, Com, Nosso, Testemunho, Das, Tuas, Maravilhas, Senhor, Deus, Se, Temos, Alguns, Aqui, Que, Estão, Desesperançados, Oh, Senhor, Deus, Que, Eles, Creiam, Em, Ti, Que, Eles, Depositem, As, Suas, Confianças, Em, Ti, Senhor, Deus, Que, Eles, Possam, Desfrutar, Da, Tua, Misericórdia, Do, Teu, Amor, Sobre, As, Suas, Vidas, Senhor, Deus, Que, Nós, Possamos, Aprender, Que, Nada, Absolutamente, Nada, É, Impossível, Para, O Senhor, Nós, Oramos, No, Nome, De, Jesus, Amém.